Para vocês verem, quando vai, se vocês olharem o mercado das motos, das big bikes, BMW, quando tem esse quebra-pau das big bikes, a gente chama de big trail aqui, mas big bike, R1250 BMW, R1250 GS BMW, Tiger 1200 da Triumph. As Tiger, elas chegam a ter 10 mil reais a menos do que uma BMW. E agora, deixa eu só contextualizar para vocês entenderem como a Triumph vende muita big bike aqui no Brasil. Um dos maiores mercados de consumo de big bike da Triumph é o Brasil. Só que a Triumph, ela fez uma parada muito legal, que ela abraçou o Brasil. Era um mercado até então que a Triumph, alguns anos atrás, a Triumph não enxergava como um mercado impotencial, porque a Triumph, ela investia muito nas motos clássicas, nas clássicas modernas, né, Bonneville, tal, enfim. Quando eles começaram a chamar a atenção das pessoas para as big bikes, e o brasileiro gosta de big bike, brasileiro gosta de dois tipos de moto, as trail, que são as big bikes, e moto de quatro cilindros. O brasileiro ama. Ainda, muitas marcas vão vender muita moto de quatro cilindros. Lê esse Kawasaki, Suzuki, muita moto de quatro cilindros para brasileiro, e a própria Honda, porque brasileiro gosta de quatro cilindros. Se você for na Europa, o europeu, ele já não está muito, não liga muito mais para moto de quatro cilindros. Claro que gosta, mas ele pensa mais o seguinte, cara, está muito caro para manter essa bosta. O brasileiro não, ele gosta. É característica de mercado, está tudo certo. Mas a Triumph, ela começou a ver que no Brasil se vende muita big bike. E aí eles começaram a botar Triumph Tiger aqui. Vende pra caramba. Um dos maiores mercados consumidores de big bikes da Triumph é o Brasil. O que os caras fizeram? Vamos botar aqui. Lançou, vamos botar aqui no Brasil. O lançamento é quase simultâneo com o global. Vide, a Scrambler 400X e a Speed 400. Foi lançada lá fora em menos de seis meses. Foi lançada o quê? Julho? Agosto? Em menos de seis meses essas motos já estarão aqui no Brasil. Ou seja, é a Triumph entendendo que o Brasil é um mercado relevante para eles. Então, por mais que... E aí, deixa eu só fechar em questão a big bike. A Triumph, em momento nenhum, quis sentar na janela. E olha que tem big bike boa. A linha Tiger, em algumas situações, supera a BMW. Olha, eu que sou um cara... Eu sou fã da BMW. Eu gosto da BMW. Eu sempre sonhei em ter uma BMW. Eu já estou começando a repensar. E eu vou explicar pra vocês. Só um detalhe que eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. A BMW acabou de anunciar uma das coisas mais bizarras que ela podia ter feito. E que muitos mecânicos há anos falam sobre isso. E a BMW nunca confirmou. Ela agora está categoricamente nesse manual da nova R1300GS. Eles agora recomendam a troca... Troca, substituição do cardan com 80 mil quilômetros. Isso já era dito por vários mecânicos há décadas. Vou botar duas décadas, pelo menos. Vou botar uma década, pra não exagerar. Mas tem mecânico que já falava isso há anos. Rapaz, tem que trocar o cardan com 80, 60. Tem que trocar. Agora, a BMW assumiu. Vai ter que trocar o cardan da linha R1250GS e da linha R1300, a nova. Ou seja, o caboclo vai pagar 140 mil reais na moto. E com 80 mil quilômetros, ele vai ter que trocar o cardan. Que maluquice, velho. Que loucura. Que loucura. Loucura. Então, a BMW, ela assume que o produto dela não aguenta o pau. É caro e não aguenta o pau. A Triumph, ela nunca quis sentar na janela. Ela sempre ofereceu motos mais baratas. Sempre. Sempre ofereceu motos mais baratas. E isso é uma coisa muito legal. Hoje, eu vendo essa situação da BMW, eu perdi a vontade de ter uma BMW. Eu não quero mais comprar uma BMW. Eu não quero mais. Desisti. Não quero mais. Porque, pô, só por causa do cardan. Claro! Se eu comprar uma moto dessa e quiser ficar com ela mais 100 mil quilômetros. Vocês têm noção quanto é um cardan? De uma desgraça dessa? Então, eu prefiro ficar numa Tiger. Eu prefiro ficar até numa Tiger que não tem eixo cardan. E a Triumph oferece isso. Outras marcas oferecem. Mas quando se fala em big bike, que quebra o pau com a BMW. É a Triumph. É a Triumph. E a Triumph. Eu prefiro ficar com ela. É a Triumph. É a Triumph. E a tri energies. Eu